Música Superior Tribunal de Justiça decide que taxa referencial não deve ser aplicada na correção de benefício pago por previdência privada. Para o STJ, o índice de correção monetária a ser aplicado a benefício complementar, pago por entidade aberta de previdência privada, deve ser estipulado pelos órgãos do Sistema Nacional de Seguros Privados. A decisão foi tomada por unanimidade pela segunda sessão em embargos de divergência apresentados por beneficiário. O embargante alegou divergência jurisprudencial entre decisões da terceira e quarta turmas do STJ, quanto a possibilidade de utilização da taxa referencial ATR na correção de benefício de renda mensal pago por plano de previdência privada aberta. O autor da ação pediu que prevalecesse a tese firmada pela terceira turma de afastar a aplicação da ATR na correção monetária do benefício previdenciário complementar, contado a partir de setembro de 1996, e que fossem adotados os índices INPC ou IPCAE, conforme normativos do Conselho Nacional e da Superintendência de Seguros Privados. O relator dos embargos no STJ, ministro Vilas Boas Cueva, citou precedentes do Supremo Tribunal Federal, indicando não ser possível impor ATR como índice de correção monetária, uma vez que a taxa não é capaz de mensurar a inflação, pois a fórmula de cálculo é desvinculada da variação de preços da economia. Este advogado explica que a decisão visa equilibrar o valor do dinheiro em relação à época em que foi aplicado e à realidade atual do país. Com a inflação que existiu durante esse período, o poder aquisitivo, teoricamente, foi reduzido. Então, se há 10 anos atrás eu comprava 10 pães com real, eu tenho que hoje comprar 10 pães com o mesmo real. Só que como o mercado inflacionou, então hoje eu preciso de R$ 2,00 para comprar 10 pães, então eu tenho que ter essa recomposição do valor. Então, o índice de correção monetária serve para manter esse equilíbrio.